Salve, salve, Santistas Depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo Aqui quem vos fala é o Ilha Carvalho Mais um vídeo pra vocês Santos e Atlético Paranaense Jogam nessa terça, 7h15, Vila Belmiro Pelo Campeonato Brasileiro Mas desde já Peço pra que se inscreva no canal Do Santos Depressivo Like, compartilhar e se inscrever no canal Rumo aos 100 mil inscritos E se possível se inscrever no Falando de Santos FC Lá tem live, histórias do peixão Live sempre pós-jogo Rumo aos mil inscritos lá, conto com vocês E a respeito do jogo, mais uma análise Cara, me surpreendeu o Atlético Paranaense Que time bem treinado, bem ajeitado pelo técnico Oliveira O português, Antônio Oliveira Time ajustadinho, joga no 5-4-1 É, não importa o que aconteça no jogo Em termos defensivo O time é alinhado, ele não muda Muito difícil o jogo pro Santos, cara Tô só pelaquele 1x0 Chorado, chorado Mas que a gente vence, né O Atlético Paranaense vem Fazendo uma ótima campanha aqui Tá em segundo lugar Tem um jogo a menos contra o Flamengo Jogo extremamente difícil É, já vamos aqui as imagens Deixa eu pegar as imagens Deixa eu pegar as imagens aqui Do Atlético Paranaense Pra vocês Lerem na tela Apesar do time ser bem recuado Vou mostrar três imagens aqui Primeiro é contra o Grêmio O jogador do Atlético Paranaense Ele finaliza pra fora Mas olha, ele tem quatro opções Dentro da área E uma quinta Se ele quisesse tocar Apesar de jogar no 5-4-1 Quando a equipe contra-ataca E tem a posse da bola Ela é bem ofensiva Foi algo que chamou a atenção Olha essa outra imagem aí Contra o Grêmio Tem sete no ataque E um O cara com a bola E ele tem seis opções de passe Sete jogadores atacando o Grêmio É, a outra imagem aí Contra o Atlético Paranaense É o primeiro gol contra o Fortaleza Nesse último jogo O Vitinho cruza na área Tem três opções de passe ali E o mais interessante nesse gol Que no cruzamento É um contra um Defesa do Fortaleza Marca tipo Mano a mano Mas olha que interessante Se você acerta o passe ali E passa do marcador Igual o Terence fez Você tá dentro do gol Amigo Então parabéns Pro técnico do Atlético Paranaense Me surpreendeu Christian e Richard Joga bem próximos Os volantes Vem jogando muito bem Além do Terence Também Ótima fase Essa outra imagem É pra provar 5-4-1 Bem alinhado Bem em conjunto Me surpreendeu Bastante O Atlético Paranaense Tem que tomar cuidado É uma equipe Que joga bem fechadinha Né Então o Santos Vem tendo Extremas dificuldades Contra times assim O Santos Já não é muito De chutar gol E é um time Que marca bem Nesse quesito Então o Santos Vai ter que ser Muito ágil Aí E o Marcos Guilherme E o Lucas Braga Aí No caso Vai ser Acho que acredito Que o Marcos Guilherme O Marinho Né É Na individualidade Muito bem Acertar os cruzamentos Aí Cara Que o O meio de campo É bem povoado Bem marcado E muito bem Sincronizado Então o Santos Tem que apostar Pelas pontas Né E tomar cuidado Com os contra-ataques O Atlético Tenta surpreender O adversário Principalmente do lado esquerdo Ali O Vitinho É um atacante Muitas vezes Ele troca de posição Com o Abre Vinícius Pra tentar Confundir a zaga O Marinho Vem fazendo bem Esse papel De ajudar na marcação Tanto ele Quanto o Marcos Guilherme Vai ter que ser Extremamente importante Nesse quesito Tudo bem galera Mostramos as imagens Aí O Matheus Babi Ao centroavante Ele é muito importante Nesse esquema Também Porque ele sai Da área E muitas vezes Fica como Dois atacantes Ali E os meias Chega na área Ele dá bastante Assistência Também Sabe deixar O companheiro Na cara do gol Tem que ficar Bastante atento A esses detalhes Aí Do Atlético Paranaense Que De todas as análises Que eu fiz aqui Até agora É o time Que mais me surpreendeu No quesito De análise tática O quanto o time É sincronizado Cara Vai dar muito Trabalho Pro Santos Aí Nessa partida De terça-feira E assim O lateral Kelvin Também Cara Muito bom Lateral Tem um futuro Muito promissor Também E analisando Os confrontos Em campeonato Brasileiro 49 jogos 24 vitórias Do Santos 12 empates E 13 derrotas Na Vila Belmiro 24 jogos 16 vitórias Do Santos 7 empates E apenas Uma vitória Do Atlético Paranaense Foi aquela De 2005 Lá na Libertadores É Mas Cara É um jogo Extremamente difícil É Acredito Que o Atlético Não vai ficar Também só atrás Apesar de jogar No 5-4-1 É uma partida Boa Pro Santos Voltar a ganhar Voltar a confiança Né Voltar a subir Bem na tabela Ali E no momento Cara É focar É 46 pontos Não há muito Que se fazer Não Temos que ser Realistas Aí Buscar 46 pontos Aí Buscar uma vitória Na Vila Belmiro Dentro de casa Extremamente importante E que o Santos Possa vencer E vencer bem Desde já Agradeço Por estar assistindo Um vídeo Aí Muito obrigado E que o Santos Finalize mais A gol Tá faltando Finalizar Mais a gol Tá faltando Caio Jorge Não jogar Tão de costa Para o gol Apesar da bola Não chegar Quando chegar Tenta girar Tenta chutar No gol O próprio Marinho Apesar que vai estar Bem congestionado Ali no meio de campo Mas vamos tentar Na medida do possível Arriscar a gol Cruzamentos Mais rasteiro Não tão alto No alto O Santos Não tá ganhando Nenhum Há anos O Santos Não faz gol de cabeça Tenta surpreender O adversário Vai na linha de fundo Vamos mais Para a linha de fundo Santos Santos Não chega na linha de fundo Toca só para trás Tenta ir mais Na linha de fundo E tentar esse cruzamento Pode ser importante E essencial Para ganhar esse jogo A gente precisa ganhar Esse jogo É muito importante Encosta no próprio Atlético Paranaense Vai subir bem Na tabela É O São Paulo Tá Perdeu Para o Red Bull O O Grêmio Tá perdendo Até esse vídeo Tá sendo gravado aqui Então é importante Ganhar Se afastar De vez do Z4 Ficar ali no bolo Ali em cima Mais pra frente A gente vê Como é que faz Beleza galera Obrigado Tamo junto Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau